B.J. Anderson Mix, B.J. Anderson Mix, o melhor do som automotivo Quando a gente se encontrar, lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer, mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar, tá com play não vou parar Mas se é passado sai pra lá, que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer, sofri uma vez e nunca mais eu vou Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer